Muito bom! Entre nessa festa E leve com você Seu sonho é slow Eu quero ver seu corpo Lindo, leve e solto A gente é sempre e sente Sofre e dança Sem querer dançar Na nossa festa vale tudo Vale ser alguém como eu Como você Abre as suas atas Solte suas feras Caia na cantaia Entre nessa festa E leve com você Seu sonho é slow Eu quero ver seu corpo Lindo, leve e solto A gente é sempre e sente Sofre e dança Sem querer dançar Na nossa festa vale tudo Vai ser alguém como eu Somos você Somos você A gente é sempre e sente A gente é sempre e sente Sofre e dança Sem querer dançar Na nossa festa vale tudo Vai ser alguém como eu Como eu Eu quero ver seu corpo Dança bem Dança bem, dança mal Dança sem parar Dança bem, dança bem Sem saber dançar Dança bem, dança mal Dança sem parar Dança bem, dança bem Sem saber dançar Na nossa festa vale tudo Vai ser alguém como eu 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL